Olá pessoal, fazendo a limpeza aqui nesse espaço aqui, onde vai ser perto da minha casa, que a terra é do vizinho A terra é do vizinho pessoal, eu estou limpando aqui esse espaço Aí eu falei com a vizinha ontem, ela mora lá pra trás, a terra é grande, é cheia de mato Eu limpei aqui pra não vir certo pra casa, onde eu estou fazendo a minha casa aqui Aí tem muitas cobras, aranhas, essas matas aí Aí eu vou estar limpando aqui pessoal, e falei com ela pra mim fazer uma horta Pra mim e pra ela né, não vai faltar verdura Eu vou estar plantando aqui alface, quiabo, cheiro verde, cebola e demais verduras né, como pimenta de cheiro Aí não vai faltar essas verduras pra gente Pois é pessoal, aproveitando o espaço aqui, ia ficar aqui, estava cheio de mato, ia vir cobra, aranha Lacrar, ia todo tipo de inseto, que aqui é cheio Aí eu limpei aqui, falei com a vizinha e ela aceitou pessoal Eu falei com ela Aí ó, esse é um espaço muito bom, vocês vão estar vendo aí bastante conteúdo aí da horta né E também vou passar algumas rosas do deserto minha pra cá Os pés de morango, vai ficar bem bonitinho Em breve eu arrumarei uma estufa pra fazer aqui no canto ali Para botar os morangos e as rosas do deserto que eu tenho É isso aí pessoal Me sigam, assistam até o final Em breve vai ter bastante conteúdo pra vocês aí da horta É isso aí Depois eu mostrei a vizinha aí, uma senhora aí Ela vindo buscar verdura aqui, quando tiver É isso aí pessoal, agradeço a todos por assistir até o final É isso aí, me sigam e compartilhem nossos conteúdos É isso aí, valeu